E ele tem o tamanho parecido com o de um sobrado e é elétrico. O super caminhão que nós vamos ver agora foi criado para ajudar a mineração a ser mais sustentável. Vamos conhecer. Uma versão potente de super caminhão elétrico basculante está sendo testado numa mina de cobre e ouro na Zâmbia. Movida de bateria, o veículo da japonesa Itachi está passando por análises de desempenho e infraestrutura de suporte. O projeto do super caminhão elétrico da Itachi começou em junho de 2021, com importantes parcerias. Em 2023, a mineradora First Quantum Minerals se juntou ao projeto, testando o caminhão numa mina de cobre na Zâmbia, onde vários caminhões da Itachi já estão em operação. Esses veículos funcionam com motor de combustão interna e energia elétrica de cabos aéreos. Já a versão elétrica, a bateria, promete eliminar completamente as emissões de diesel. Ela é baseada no modelo Itachi EH4000AC3, tendo 14 metros de comprimento e cerca de 7 metros de altura, similar a um sobrado. Os pneus são enormes, com aproximadamente 4 metros de diâmetro e 1,5 metro de largura. Equipado com um motor Cummins de 2.500 cavalos, ele também possui frenagem regenerativa, que ajuda a reduzir as paradas para recarregar. Com capacidade de carga acima de 240 toneladas, o caminhão opera continuamente na mina, graças à rede de linhas de carregamento aéreo. A capacidade exata da bateria não foi divulgada, mas a configuração de carregamento dinâmico deve permitir um tamanho menor de bateria, reduzindo custos, por exemplo. Se você achou esse caminhão impressionante, saiba que existem modelos ainda maiores, como o Bell AZ 75710, o maior caminhão do mundo. Com capacidade de carga de até 450 toneladas, ele mede mais de 20 metros de comprimento, 8 metros de altura e quase 10 metros de largura. Uma verdadeira maravilha da engenharia. E a EVE Air Mobility, braço da Embraer voltado para a mobilidade urbana, anunciou esta semana um investimento de 94 milhões de dólares para o desenvolvimento de um Evitol, um veículo elétrico conhecido popularmente como carro voador. Em conversão direta, o valor chega a aproximadamente 530 milhões de reais. O modelo que será desenvolvido é o IV100 do tipo Lift Cruise, com rotores para deslocamento vertical e asas para deslocamento horizontal. Por ter uma autonomia de 100 quilômetros e capacidade para 4 pessoas, além do piloto, a expectativa é usá-lo como táxi aéreo. A Embraer planeja produzir o primeiro protótipo até o final deste ano, com entregas de 3 mil modelos previstos para começar a operar em 2026. Vamos acompanhar. E aí